Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Kim 2000 Serreleria e Kim Ferro e Aço, MD Sart, fale com Cássio, 38246294 e Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete, Nevasca. E aí parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé, Gildomar Baterias é a solução, vou falar de novo, hein, Gildomar Baterias, não fique estressado, é Gildomar Baterias, Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870, MD Sart, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, venda e manutenção é com a MD Sart, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sart, você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha, você vai perder o sinal, faça contato e adquira o sistema digital, 3824-6294, WhatsApp, 3824-6294, MD Sart, 3824-6294, WhatsApp, 3824-6294. Kim Ferro e Aço, tudo para serralheria, você encontra aqui, perfis, chapas de aço, galvalume, lambriz, galhas e abrasivos em geral. Agora com fabricação própria de telhas, galvalumes e retirada na hora pelo cliente, Kim Ferro e Aço, também ferragens para construção civil. Se você vai construir ou fazer estrutura metálica, na Kim Ferro e Aço você encontra o que precisa. Atendemos Vale do Aço e regiões vizinhas. Solicite o orçamento pelo trinta e um, três, oito, dois, sete, dezenove, onze ou WhatsApp, trinta e um, nove, oito, oito, três, cinco, sete, nove, meia, três. Kim Ferro e Aço. Militares fizeram a operação para combater o tráfico de entorpecentes na rua trinta e três no Planalto em Ipatinga. Depois de denúncias referente ao tráfico de drogas, os policiais planejaram e coordenaram a operação e durante diligências e buscas foram contabilizados e apreendidos onze buchos de maconha, uma pedra grande de crack, pesando aproximadamente cinquenta gramas, uma porção de cocaína, balança de precisão, setecentos e oitenta e três reais, estojo de munição calibre trinta e oito e uma tesoura. Detidos os suspeitos de vinte, dezessete e outros dois de dezesseis, os quatro envolvidos encaminhados ao plantão da Polícia Civil. Cumprindo o diz que denúncia unificado um oito um, equipe de militares da octogésima quinta companhia em Timóteo, saíram em diligências no final da tarde de ontem, procurando o suposto traficante no bairro Ana Rita, quando na Avenida Sesita, os militares da Pop Bravo avistaram o denunciado com as iniciais GMC de vinte anos. Percebendo a operação policial, o suspeito tentou fugir, mas ele foi alcançado e detido com duas barras e uma porção grande de maconha, além de celular e dinheiro, o jovem e materiais encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Patinga. A Polícia Civil de Inhapim cumpriu ontem à tarde, mandada de prisão expedida em desfavor de um jovem de vinte anos, condenado por roubo praticado no município de São Sebastião do Anta, em dezembro de dois mil e vinte. Durante as diligências na casa dele, foram apreendidas quatro porções de maconha, sacolas para embalar entorpecente, um celular e sessenta reais. O suspeito ainda é investigado de ser o proprietário de cento e quarenta e seis buchos de maconha encontradas na semana passada nas imediações da casa dele. O delegado ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de tráfico de drogas e deu cumprimento ao mandado de prisão em virtude da condenação. Militares durante a operação policial pela Avenida Manaim, no bairro Jardim Panorama, tiraram de circulação um suspeito de tráfico de drogas. De acordo com o sargento Adalberto, o homem preso já é conhecido da polícia. A operação da polícia militar visando o combate ao tráfico de drogas na localidade da conhecida já intensa movimentação, né, que é a Avenida Manaim, juntamente com a rua Amazonita. Ao aproximarmos de lá, um indivíduo tentou evadir, mas o cerco estava bem montado, conseguimos lograr êxito. O indivíduo já conhecido, terceira vez que a gente prende ele pelo mesmo crime, tráfico e receptação. Nessa operação de hoje, foi envolvido a patrulha de operações, né, Pop 7 e a patrulha de operações, Pop 8. Ao abordar o indivíduo, estava portando uma certa quantia de drogas e alguns aparelhos. Ele disse que o serviço dele ali é separado, ele trabalha separado do outro movimento. Eu não entendi muito bem se tráfico é profissão, mas segundo ele, ele movimenta em outro ponto. E o mesmo estava com a bicicleta infantil, produtor de furto e um retroprojetor marca Epson, que segundo ele havia sido furtado no bairro Cidade Nobre, por algum leiado, que não soube recordar bem qual seria o nome do leiado. Militares durante o patrulhamento no final da tarde de ontem pelo bairro Alphaville, em Timóteo, foram abordados por populares informados que havia um casal em uma moto Honda preta na Avenida Pinheiros. O condutor ainda não identificado, percebendo a aproximação da guarnição, teria dispensado o álcool no mato e fugiu em alta velocidade sentida ao bairro Limoeiro. A equipe fez uma varredura no local indicado pelos populares e encontrou o objeto dispensado, um revólver 38, contendo cinco cartuchos intactos e um deflagrado, arma e munições, encaminhados à delegacia de plantão. A polícia militar prendeu um rapaz com as iniciais RJA, 18 anos, depois de ser denunciado por suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra uma menor de 12 anos. De acordo com a denúncia feita pelos pais da garota, na noite de domingo, o jovem deu bebida alcoólica para a menor, a levou para casa, no bairro Esperança, e praticou os atos sexuais. A adolescente foi levada pelos familiares ao hospital Márcio Cunha para receber medicação de praxe e o jovem, preso por estupro de vulnerável, encaminhado para a delegacia de plantão, mas ele nega ter cometido os atos com a adolescente. O pai da menina estava bêbado lá, chegou falando, fiz nada, o cara me ligou bêbado já, falando que ela é em casa lá com polícia e tudo mais, sendo que eu não fiz nada, eu estava dormindo, me pegaram dormindo ontem à noite, aí agora eu estou aqui esperando o delegado trocar ideia comigo, que eu meteu o pé. E a menina, o que ela falou de tudo isso? A menina falou, não falou nada não, foi o pai dela que estava bêbado mesmo, o pai dela estava encheu a cara de cerveja, cachaça, e falou o cara estranho para os policiais. Ah, e a menina estava na casa dela e você na sua casa? Eu, eu já tinha deixado ela na casa dela, já tinha ido embora já, eu estava dormindo já. Aí o pai dela ligou para a polícia, denunciando você, culpando você de alguma coisa? Foi, já fui lá em casa me buscar, eu inventando o maior perreco para o meu lado. Policiais estão em diligências procurando um homem com as iniciais CHM, 33 anos, que agrediu e deu facadas na ex-namorada de 42 anos e ainda roubou o carro dela, um Gol Prata, placa HCW 6760. Segundo o boletim confeccionado pela polícia militar, o fato foi registrado na rua Tupiniquins, do bairro Iguaçu, em Patinga. Em depoimento, a vítima contou que trabalha como enfermeira e ao chegar para trabalhar no lar dos idosos, foi surpreendida pelo autor que é seu ex-namorado. Ele estava armado de faca, desferiu-lhe os golpes. Transeuntes ainda intervieram, mas o criminoso conseguiu entrar no carro e fugiu em direção à BR-381, sentido ao bairro Veneza. A mulher com ferimentos da barriga, perna e braço esquerdo foi amparada pelos colegas de trabalho e depois socorrida pelo SAMU até o hospital Márcio Cunho. A perícia da polícia civil compareceu ao local para fazer os trabalhos de praxe. O homem não aceita o término do relacionamento e não foi a primeira vez que a vítima sofre atentado. Inclusive, a mulher possui uma medida protetiva da justiça contra o ex-namorado que o proíbe de aproximar dela. As diligências da polícia estão em andamento na tentativa de localizar e prender o criminoso. Ocorrências policiais. Oferecimento Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Kim dois mil serraleria e Kim ferro e aço. MD Sart. Fale com o Cássio. Três oito dois quatro meia dois nove quatro. E Nevasca. Glicília dois cinco três no bairro Bom Jardim. Fábrica de sorvete Nevasca. E aí parceiro Carpifol que tá pegando aí. A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução. Vou falar de novo hein. Gildomar Baterias. Não fique estressado é Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. MD Sart a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sart. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante MD Sart. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. Três oito dois quatro meia dois nove quatro. WhatsApp três oito dois quatro meia dois nove quatro. MD Sart. Três oito dois quatro meia dois nove quatro. WhatsApp três oito dois quatro meia dois nove quatro. Kim, ferro e aço, tudo para serralheria, você encontra aqui, perfis, chapas e aço, galvalume, lambriz, calhas e abrasivos em geral. Agora com fabricação própria de telhas, galvalumes e retirada na hora pelo cliente. Kim, ferro e aço, também ferragens para construção civil. Se você vai construir ou fazer estrutura metálica, na Kim, ferro e aço, você encontra o que precisa. Atendemos Vale do Aço e Regiões Vizinhas. Solicite o orçamento pelo trinta e um três oito dois sete dezenove onze ou WhatsApp trinta e um nove oito oito três cinco sete nove meia três. Kim, ferro e aço.